Completando, então, o que eu acabei de dizer sobre esses outros sinais de abreviação, você tem aí na sua tela, então, um exemplo de como seria a execução de uma música utilizando Dacapo, Dersenio, com Fine e com Coda, tá ok? Então, primeiramente aí, usando o Dacapo, você tem, então, o seguinte, em vermelho, sempre em vermelho, você tem os compassos que estão sendo repetidos, tá ok? Então, vamos lá, a sequência seria 1, 2, 3, 4, entrou na casa 1, né? 5, 6, 7, tem um ritornello aí na casa 7. Então, volta para o começo, porque não tem nenhum ritornello com o ponto virado para a direita. Então, faz 1, 2, 3, 4, pula para a casa 2, fazendo o 8 e o 9. Esse Fine não se obedece ainda agora, vai embora. 10, 11, 12, 13, 14, 15, tem um ritornello no 15, né? O próximo ritornello antes dele está no 12, então, volta para o 12 e faz 12, 13, 14, 15. E aí, segue. 16, 17, 18. Aí, chegou no 18, no final da música aqui, tem um Dacapo, Dacapo, Alphine. Voltamos para o começo da música, só que uma observação é a seguinte, geralmente, quando a gente faz esse Dacapo ou Dacenio, a gente não obedece mais os ritornelos. A gente já vai direto, tá bom? Então, a gente voltou aqui para o compasso 1, então vai fazer 1, 2, 3, 4, e como já é a segunda vez, a gente vai pular direto para a casa 2. Então, vamos lá direto para a casa 2. Pula para o 8 e para o 9 e terminou. Tá ok? Então, depois que a gente faz o Dacapo ou Dacenio, a gente não obedece mais esses ritornelos que acontecem. Bom, vamos fazer mais um acorde novo agora, que seria o Ré com sétima, ou o Ré dominante. Tá ok? Como é que seria esse acorde? Bom, o Ré com sétima, o Ré dominante, seria Fá sustenido, que está aqui, né? O Fá está aqui, então o Fá sustenido seria esse aqui. O Dó com o dedo 2 e o Ré com o dedo 1, ou seja, Fá sustenido, dedo 5, Dó com o dedo 2, Ré com o dedo 1, tocado simultaneamente. Seria isso aqui. Tá ok? Tá bom? Bem, olhando para a sua tela, então, você tem esse desenho do Ré com sétima, o Ré dominante, que é cifrado como D7. Então, é Fá sustenido, Dó, Ré com o dedo 5, 2 e 1, respectivamente. E você tem aí ainda, em vermelho, a nota Lá com o dedo 3, que é optativo, tá bom? Que é a quinta do acorde, que você pode tocar ou não. Vamos agora, então, para a nossa décima primeira música. Acompanhe comigo as novidades. Nós vamos dar uma olhada, então, no compasso quaternário. Tá ok? Nós temos quatro pautas aqui, um compasso quaternário. Então, a ordem é a seguinte. Vamos começar aqui, tocando a primeira pauta. Chegou bem aqui nesse Mi, tem um ritornello. Nesse caso, voltamos para o começo da música. E aí, vamos fazer tudo de novo, lá do comecinho, tudo de novo. Vai embora. Passei pelo ritornello, vou embora. E aí, essa aqui é a segunda parte da música. E chegou bem aqui, tá vendo a barra dupla aqui? Eu coloquei essa barra dupla para indicar que a partir daqui, começa o tema de novo. Aquele mesmo tema lá do começo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tocar. Ok? Vamos só ler nota sem se preocupar com o ritmo ainda. Tá bom? Então, vamos lá. Olhando aqui, a gente começa, então, aqui com o Ré com dedo 2. Esse Ré é o Ré 4, né? Então, seria aqui da oitava 4. Então, Ré 4 com dedo 2. Então, vamos lá. Ré, depois o Dó com dedo 1. Depois, Dó de novo. Aí, tem uma pausa. Fiz a pausa. Aí, vem o Mi com dedo 1. Então, eu vou ter que deslocar minha mão para lá, ó. Mi com dedo 1. Então, fiz. Mi. Depois, o Fá sustenido. Consequentemente, vai ser com dedo 2. Sol sustenido com dedo 3. E aí, vem um Lá. E eu estou pedindo para mudar com dedo 1. Ou seja, vou ter que passar o dedo 1 por baixo. E aí, pegar o Lá. E aí, seguindo. Si. Dó. E aí, volta. Si. Lá. Lá. Aí, vem uma pausa. Aí, aí, vem um Lá com dedo 5. Então, eu estava aqui, ó. Vou ter que fazer isso aqui. Então, vamos lá. 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 Sol. Fá. Mi. Depois, um Ré. Depois, um Fá. Mi. Mi. E aí, cai para o Ré com dedo 1. E aí, tem um Dó com dedo 3. Ou seja, vou ter que pegar esse dedo 3. Passar por cima do dedo 1. Pegar o Dó. Consequentemente, a posição mudou de novo. Então, vem o Mi agora, que está aqui, ó. Com dedo 5. Ré. Com dedo 4. Lá. Com dedo 1. Desceu. Dó. Que está aqui, com dedo 3. E o Mi. Mi. Ok? Então, vamos tentar juntar isso com o ritmo. Ok? Andamento está em 55. Ok? Lento. Vamos acompanhando comigo. Vamos lá. 1 e 2 e 3 e 4. E. 1 e 2 e 3 e 4. 1. Dedo 1. 2 e 3 e 4. E. Vamos juntar, então, agora, a mão direita com a mão esquerda e o acompanhamento automático. Tá ok? Então, depois que você já passou, então, várias vezes essa mão direita, já entendeu as notas, já entendeu o dedilhado, agora vamos juntar. Tá bom? Então, já selecionei aqui o som da mão direita, coloquei um trombone misturado com a flauta. Tá vendo aqui que o dual voice tá ligado? Então, é porque, na verdade, eu tô colocando dois sons juntos. Então, no caso aqui é trombone junto com flauta. Selecionei uma bateria, que é a balada, ok? Que é um tipo de balada. Coloquei o acompanhamento automático. O 5 start já está pronto. Vou entrar com a introdução 2 e depois vai entrar na variação B dessa balada que eu escolhi. Ok? Então, vamos lá. Posição da mão direita, Ré 4, né? Com o dedo 2. Tá aqui, ó. Agora, e... 1, E, 2, E, 3, E, 4, e pausa. E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 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 E, 2, E, 3, E, 4, E E, pausa. Segunda parte. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4